Eu recentemente recebi alguns produtos, algumas cuecas pra lá de inusitadas de uma marca chinesa. Sim, cuecas que tem um corte diferente, porque aqui no Brasil a gente está muito acostumado com a boxer, com a sleep, samba, canção. E também, além do corte diferente, inusitado, o tecido. Por exemplo, estampas, aberturas, buracos, frestas na cueca, inclusive com renda. Então, completamente diferente do que a gente está acostumado a ver facilmente por aqui no Brasil. Então, eu fiquei pensando sobre um modelo específico de cueca, que eu não sei se todo mundo conhece. E eu resolvi trazer sobre esse tipo de cueca pra você ficar antenado, caso você não conheça ainda, e compartilhar comigo o que você acha a respeito da Jockstrap. Pra quem não conhece esse termo, ela é uma cueca vazada, aquela cueca que tem abertura atrás. E quando eu mostrei no Instagram, esse modelo gerou mó marfafá, gerou mó confusão. Pensei que as pessoas estavam acostumadas, já conheciam lendo e gando. Inclusive, essa cueca, a famosa cueca do Golden Shower, que lá o excelentíssimo presidente repostou nas redes sociais. Mas não quero entrar no mérito da política, isso é uma pauta pra outro vídeo, que é muito mais sério e complexo do que simplesmente falar sobre um modelo de cueca. Não é isso? Então deixa a política de lado, não me desfoca, meu amigo, não vem falar coisas aí sobre partido. Voltando aqui pro que interessa, que é o tipo de cueca, Jockstrap. Sim, ela tem abertura atrás. E aí você vai se perguntar, mas por que diabos eu vou querer uma cueca? Vou vestir uma cueca que tem abertura atrás. E o modelo é esse aqui, olha. Olha que diferente. Até o tecido, né, porque ele é, esse aqui, todo trabalhado num microfuro. Então é bom pra transpiração, ele é bom pra exercício físico. Então o primeiro ponto que muita gente não sabe, o material da Jockstrap geralmente é pra exercício físico. Então ele cobre toda a parte da frente aqui, ó. Nosso membro amigo. E adjacências, né, no caso do saco de frontal. E a parte de trás, pula lá, peraí, ó. Dá pra ver, aqui é a parte de cima. Então, um lado da bunda aqui, outro aqui, dando sustentação à parte de baixo. Sacou? E aí você pode estar me perguntando, tá, mas isso aí é coisa de gay, não é possível? Isso aí é coisa de quem quer fazer sexo anal? Então me desfoca, meu amigo, eu tô aqui pra te compartilhar a informação. Claro que tem muitos vídeos e pessoas, gays ou não, que praticam sexo anal com a Jockstrap. Óbvio, mas é óbvio, tem abertura atrás, a pessoa quer usar o negócio atrás. Óbvio que vai usar, não me desfoca. Agora, você pode usar pra outros propósitos também, aí é contigo a tua decisão. Então você pode fazer exercício, sim. Eu já ouvi relatos de pessoas que gostam muito de fazer musculação com ela pra conseguir fazer as movimentações com mais naturalidade. Afinal de contas, ela vai segurar a parte da frente, que é a que mais importa pra gente em relação a atrito, a própria ereção que a gente pode ter, avulso na rua, ou coisas nesse sentido. E além do mais, pessoas também que fazem outros esportes. Já ouvi falar sobre pessoas que fazem, como é que se fala, bike, e curtem bastante esse tipo de cueca por proteger a região ali da frente, já tudo livre atrás. Então agora fica a pergunta pra você aí que me acompanha. Você usaria uma Jockstrap? Você acha que é confortável? Você já experimentou, já usou? Acha que é uma peça somente pra finalidade sexual? Bom, eu ganhei a minha aqui, tá? E acho que não é só pra sexo não. Mas aí vai de cada um. Você acha que é um fetiche sexual? Você acha que é só pro público gay que hétero não pode? Eu acho que não, hein? Porque é o que eu já falei em outros vídeos, sexo anal ou prazer através da próstata é algo relativo a o gênero masculino e não somente a orientação sexual gay. Então acho que é um tema complexo pra se debater, beleza? Então comenta por aqui, eu tô louco pra saber sua opinião, tá? Então chegou até esse momento sem comentar, a hora é agora. Inclusive a hora agora também de você clicar no gostei, tá? Porque esse meu trabalho é compartilhar novidades, debater ideias e nós conseguimos aqui desconstruir e construir novos pensamentos sobre o que é ser homem, sobre o que é que se cuidar, sobre moda, como você se vê. Lembra sempre de manter um nível e respeitar os comentários que aí tá tudo certo, ninguém vai ser excluído nem banido do canal, tá? Porque pelo amor de Deus, aqui é um espaço democrático pra todo mundo opinar com respeito. Vamos lá, botar a boca no trombone. Ah, e pra quem não me conhece, sou com a Alves, aqui do Homens Que Se Cuidam temos vídeos toda semana sobre vários assuntos. Beleza? Moda, estilo, comportamento, sexualidade. Então já vai se inscrevendo no canal, clicando aqui, ó, no inscrever-se abaixo e ativa as notificações clicando no sino. Ah, inclusive muitos de vocês estão reclamando que não recebem as notificações mesmo já sendo inscrito no canal. Então se você não está recebendo essa notificação, você vai clicar agora no sino se você já for inscrito, tá? Clica no sino, porque aí vai ativar a notificação e sempre quando houver vídeos novos, aí você vai ser avisado, tá legal? É isso, meus amigos, até o próximo vídeo. Graças a Deus por me acompanhar sempre. E agora corre pros comentários, porque eu vou correr nesse exato momento pra ler o que você está escrevendo por aí e trocar uma ideia contigo, fechou? Valeu! Corre pros comentários, hein? Opina, sua participação é sempre importantíssima aqui. Tchau, 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 tchau